Ei, Padre Equipe, vamos curtir o show da banda Pedra no Rio! Vamos lá! Esse é o rock da Pedra no Rio! Vamos lá, que vai começar a marcha ali! Ei, Frida, vai chupir pra mim! Viu, Frida, essa você vai me ajudar! Viu, Frida, não deixa nosso chope acabar! Visto minha roupa de alemão e saiu da rua cantando Esse chope é meu! Mas esse chope é meu! Esse chope é meu! Mas esse chope é meu! Onde está meu chope?